Nós estamos de volta com um dos maiores artistas da música popular do nosso país. Eu sou fã do cara, adoro ele. Ele fez parte do Clube da Esquina. Seria até... vocês vão pensar, quem é? Já vocês vão saber. Ele tem um repertório de clássicos que servem de referência até hoje. E a minha alegria em ter esse cara aqui hoje, você não faz ideia. Eu estou em absoluto encantamento, pode ter certeza. Lô Borges. Obrigado, Rony. Boa noite. Você na cabeça, o sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer. Frases que o vento vem às vezes me lembrar. Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Você na canção do vento, não se canção de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, o sol na cabeça. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. Olha aí, o trem azul, o trem azul, o trem azul. Querido, muito obrigado por ter vindo. Uma alegria estar aqui com você, Rony. Minha alegria. Não tire ela de mim. Você, inclusive, lançou recentemente um DVD que reúne sucessos do Clube da Esquina e um outro disco de tênis que eu achei muito legal. Eu queria saber, são álbuns gravados em pouquíssimo tempo, olha a capa. São álbuns gravados em pouquíssimo tempo, eu não sei. E como é que tem sido para você essa revisita a esses clássicos? Aliás, essa revisita, na verdade, é a minha primeira visita oficial aos arranjos originais do álbum Clube da Esquina, que eu fui convidado pelo Milton para dividir o álbum com ele. Eu no auge dos meus 19 anos. Você já tem 20 hoje. Eu ali com 19 anos, aí fiz o disco Clube da Esquina com o Milton, dividi, aceitei o convite dele, maravilhoso, que iniciou minha carreira musical, meu padrinho, meu querido demais. E aí... A bituca é sensacional. A bituca é sensacional. E aí aconteceu uma coisa fantástica, porque quando o disco... Quando ele me convidou para gravar o disco, a gravadora não estava apostando muito, que eu era um ilustro desconhecido, ele já era um cara da travessia, do festival da canção. Ele já era um cara famoso. E resolveu levar um menino de 19 anos para gravar um disco duplo, o álbum duplo nem existia naquela época. E aí eu fiz o Clube da Esquina meio assim, o bituca bancando as coisas, né? Com a gravadora, tem que fazer. Aí fizemos, o pessoal gostou do resultado, me convidaram para fazer um disco solo. Aí eu já estava no auge dos meus 20 anos. Eu já estava com 20 anos, só que foi uma correria, porque eu gastei toda a minha munição de compositor, novato que eu era. Eu era um cara que estava começando a minha vida de compositor, eu estava estreando. Minhas primeiras composições já foram gravadas. E aí a gravadora me convidou para fazer um álbum solo. E aí eu fui ousado e desafiado, como qualquer jovem de 20 anos. Eu topei fazer o disco, topei fazer o disco e eu não tinha nenhuma música. Eu tinha gasto toda a minha munição nas composições do Clube da Esquina, que foram nove músicas que eu fiz para o álbum Clube da Esquina. Eu tinha aquelas nove, não tinha mais nenhuma, assim, nenhum contrato, assim, como se eu tivesse 15 músicas. Mas é perfeito, porque a oportunidade passa uma vez só na vida da gente, igual um cavalo vitória, de grande sucesso, é muito ligada à história do Clube da Esquina. Vocês já se encontram ou não? A gente se encontra com menos frequência do que naquele momento. Naquele momento a gente era um bando que andava, assim, farrancha, né? Sim, sim, sim. Então a gente andava muito, mas atualmente cada um tomou seu rumo, sua carreira. Dessa galera do Clube da Esquina, que eu posso citar vários, mas a galera do Clube da Esquina, sabe quem eu mais encontro, que é o cara mais chegado meu até hoje? O Bituca. Olha! O Milton, é o cara que eu mais cruzo, assim, e ele que a gente tinha uma diferença de idade naquele momento, que eu tinha 19, ele tinha 29, que me levou para a vida, não sei o quê. E ele é o cara que eu mais encontro, cabia de receber uma mensagem dele no camarim agora, me convidando para o aniversário, não sei o que, eu tô sempre em contato com ele, frequento a casa dele, passo dias com ele, voo ao sono. Meu ídolo querido, meu Deus, como eu gosto do cara também. Eu também amo esse cara. Agora, Lu, uma curiosidade, mata a curiosidade aqui para mim. Por que um tênis na capa do disco? Ah, isso é uma história interessante, porque, como eu estava... Que encolcado mesmo, viu? Foi um desafio para mim fazer um disco no qual eu não tinha as músicas, tinha 20 anos de idade. E então, eu tinha pouco tempo para fazer o disco, porque eles queriam lançar o disco no mesmo ano que saiu o Clube da Esquina. Então, foi um grande desafio, eu topei o desafio e fiz, só que eu fazia as músicas assim, eu fazia a música de manhã, meu irmão fazia a letra à tarde, à noite a gente ia para o estúdio fazendo, gravando, valendo. Então, foi uma correria, foi um grande desafio. Eu gosto de ter sido desafiado naquele momento, foi importante para mim, foi um amadurecimento, um crescimento para mim. Mas, quando terminou o disco, eu não queria ver gravadora na minha frente, eu não queria ver música. Aí, eu falei, eu não queria tirar foto da capa. Na verdade, é isso. Ah, foi isso. Eu não queria nem... Porque não há nenhuma explicação. Eu tenho o disco e não tem nenhuma explicação, porque é um tênis. Aí, o pessoal querendo que eu tire as fotos, para fazer a capa, eu falei, fotografa o meu tênis, que vai simbolizar o que eu vou fazer agora. Eu vou ser hippie, vou para a Bahia, vou para a Arembepe, eu vou conhecer o Brasil de carona, vou fazer as coisas que as pessoas da minha geração estão fazendo e não trancafiado dentro do apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Isso, isso, isso. Já dizia o Raul Sexto, que era meu vizinho na época. Ah, é? Raul Sexto, grande figura, Raul Sexto. Aí, ficou o disco do tênis, porque eu me recusei a fotografar para o disco e botei a capa, o meu tênis que eu usava, que já me perguntaram se era o meu tênis favorito, eu falei, não, o meu favorito, é o único. Ah, muito legal. Bom, tem mais música? Tem, cara. Tem uma música que eu fiz, que na época era uma ditadura militar. Sim. Barra Pesada. E eu fiz uma música com o Márcio Borges, que fala de um repressor que rondava a mente da gente, é uma alusão à ditadura. É o Caçador. É uma música que se chama O Caçador. É isso, imagina. E que é uma música interessante. Posso tocar? Deve, imagina. No fim da noite Não tem medo, eu só quero ir em paz com minha sombra, eu só quero aquela lua no fim da rua. Não deixe o Caçador. Não deixe o Caçador mirar em cima de você, ele quer achar o seu coração. Talvez o Caçador não tenha tempo de atirar quando de repente amanhecer. Não tem medo, eu só quero ir em paz com minha sombra. Eu só quero aquela lua no fim da rua. Não deixe o Caçador mirar em cima de você, ele quer achar o seu coração. Talvez o Caçador não tenha tempo de atirar quando de repente amanhecer. E acaba na dissonante, né? Acabaram no dissonante, tem essa dissonância finalizada. É, isso aí, eu gosto muito. Você gosta? Gosta, é difícil de fazer. Eu estava falando agora, é contigo, neninha, que eu estava falando, na construção melódica, você é insuportável. Ó, sai daí não, porque a gente já volta com o Lobo, dois minutinhos só para o comercial rápido, eu volto com ele. Me espera, vê lá. Estamos de volta com esse mega astro, talentoso até onde não puder mais, o cantor e compositor Loboas, que já já vai cantar mais do seu sucesso, mas antes eu vou dar as datas dos shows dele. Bom, o lançamento do DVD Tênis Mais Clube, eu tenho o clube e tenho o tênis, agora tem que ter os dois, pô. Amanhã aqui em São Paulo, onde vai ser, Lu? No Sesc Pinheiros. Pô, belo, belo lugar. Sesc Pinheiros, eu adoro tocar lá, é muito bom. É muito legal. Bom, no dia 19, você vai estar no Rio, no Circo Voador. Onde foi gravado o DVD. Isso. Vai dar um repeteco no Circo Voador, no Rio de Janeiro, dia 19 de outubro. Isso é devolução da minha juventude. No dia 9 de novembro, vai estar em casa, em Belo Horizonte. Aí a gente vai voltar para casa, fazer a brincadeira em casa, no Sesc Palácio, com a minerada, curtindo a gente. Legal. Minerada, a cariocada que mora aqui em São Paulo, o paulista que mora no Rio. Enfim, todo mundo vai estar contigo. Ótimo, querido. Ó, o Lô vai encerrar o programa para mim, para você, que não é todo dia que a gente pode ter ele aqui. Eu todo o seu vai ficar por aqui. Nós vamos encerrar a semana com o Lô Borges. Olha que coisa boa. Lô, cantando mais uma para a gente. Um lindo final de semana para você. Se você não estiver aqui na segunda-feira, às dez e meia da noite, eu nunca mais estou agulou aqui. Então é com você agora. Então, até lá. Lindo fim de semana. Beijo grande. Lô, obrigado mais uma vez, querido. Falou, querido. Muito bom para você. Obrigado. Obrigado. Vou encerrar com a canção... A minha predileta. A minha primeira música gravada, a primeira música que eu compus, foi gravada pelo Milton em 1970. E essa é a minha música predileta do seu repertório. Ouve. Beijo. Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisa mais temer, não precisa da solidão. Tchau.